Olá meus caros, muito bom dia, Charles por aqui, dando continuidade a nossa série sobre 10 competências que você como consultor deve incentivar no teu cliente oficina e agora nós vamos falar sobre a terceira competência que é visão. Visão em todos os sentidos, não apenas a visão estratégica, visão de futuro, isso é importante também mas aqui foi colocado pela turma de gestores, visão total do processo dentro da oficina em tempo real, comunicação visual mesmo, contato visual com o processo dentro da oficina tudo o que se passa, para que eventualmente alguma circunstância turbulenta, algum acontecimento inesperado, possa ser tratado diretamente pelo gestor naquele momento, na hora que ele ocorre então ter uma visão total do processo, ter ali um contato visual mesmo com o processo, com tudo o que se passa dentro da oficina é de fundamental importância para o gestor de oficina mecânica ter essa visão completa do processo, de cada etapa, por onde caminha a OS, onde é que está o carro, no pátio, que se existem muitos carros no pátio olha, eu vou te dizer o seguinte, a gente costuma dizer que o único lugar onde se ganha dinheiro com o carro parado é estacionamento a oficina não, a oficina tem que ter ali um dinamismo, se ele observa que tem um carro ali parado há muito tempo na mesma posição, com aquele identificador numérico em cima do teto ali já há um bom tempo, é um sinal de alerta para ir lá e verificar, saber o que está acontecendo, por que não está havendo ali aquela movimentação que é própria da oficina então ter uma visão completa do processo, um entendimento de todo o processo que se passa ali dentro da oficina, o caminho realmente que percorre a OS, a ordem de serviço dentro da oficina aquela visão de pátio, isso é visão física mesmo, ela é importante, visão estratégica é importante também, visão de futuro é importante também mas ter uma visão total do processo é o que foi colocado lá como sendo uma competência essencial, uma das 10 competências essenciais então espero que tenha sido útil, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima